Música Estamos em Direito da Figueira da Foz com o 6º classificado a grande final, Fórmula 1, PokerPT.com, Tiago Veiga. Como é que foi chegar este torneio? Foi muito bom, foi muito agradável, foi excelente mesmo. Correu tudo bem, esperava ter chegado um bocado mais à frente, mas não foi possível. Esta final tela, entraste na média ou numa situação mais debilitada? Não entrei bem, entrei com 60 mil fichas ou 63 mil fichas. As lãs já estavam muito altas e já não dava para jogar muito. Roubei duas, três vezes, mas depois rezei o TG com as dama e levo um all-in de as reis, mas tive que pagar que eram mais de 19 mil, eram 3 mil lãs que ele tinha. E pronto, não dobrei, fiquei short, tive 7-7, chovei, levei call, das oito xinoca, jogou no meu azar, portanto, e bateu para ele. E agora tive outra vez 7-7, fiquei com 20 mil fichas para trás, blinds a oito mil, e há um raise para 19 mil e eu encosto com 7-7 outra vez. Deixas não correu bem? Correu bem, portanto, foi sexto lugar, não é mau, não posso dizer que é mau, foi uma contição boa online e agora ao vivo, mas não foi o que eu queria. Mas ganhas uma camisola oficial de Real Madrid. É verdade, também não tenho nenhuma. Mas não é para emprestar ao mano? Não, não. Essa é tua, ganhaste muito suor. Com muito suor mesmo, não foi fácil, mas foi agradável, porque o torneio que começava com 25,50 e com 17 mil e 500 fichas no meu caso, mas deu para jogar muito bem, estamos a jogar desde as 3 da tarde, 3 e meia, portanto. Super à vontade. É, foi uma gostosa. E os próximos torneios onde podemos ver? PPT, aqui na Figueira. Sempre a jogar pertinho de casa? É, aqui está-se muito bem, não demora muito, então. Muito bem, muito esperam mais pelo teu resultado. Muito obrigado. E vocês já sabem que continuamos à procura do vencedor deste torneio e agora entramos nos prémios mais eletrónicos. O próximo jogador a ser eliminado já leva um iPod. Sigam tudo no Live Report, o Pogript.com.